SRZD aqui com Dani Renzo, instrutora de diversos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira do Carnaval de São Paulo. Você tem a conta de quantos casais você tem esse ano? Ou não dá nem pra contar? Eu prefiro não falar quantos casais, porque eu vou ficar um pouco com uma crise de ansiedade, sabe? Mas aqui em São Paulo são 11 escolas e mais 6 fora. É muita coisa, é muito casal pra treinar e estamos prestes a um novo julgamento. Já estamos no segundo final de semana de ensaios. O que você sente, primeira coisa, dos casais que você tem feito? Tá com muito nervosismo ainda dos casais ou já deu pra relaxar um pouco depois de duas semanas? Olha, os casais já vêm se preparando há um bom tempo, são vários meses. Tem casal que tá ensaiando desde o mês de maio e nós estamos passando por um processo de mudança. Mudança dos módulos de julgamento, as torres foram derrubadas. Então, com a vinda dos módulos, o espaço de dança do casal ficou mais reduzido por conta do campo de visão dos jurados. Então, a gente tem que ter muita preocupação com isso. Onde vai começar a coreografia, onde vai terminar. Tem a adequação ao novo critério de julgamento. Então, esse é um fator também relevante, muito importante, porque a gente tem que adequar a dança que era feita a esse novo critério, a um novo espaço, a um novo tipo de pista também do AIMB. Enfim, são várias mudanças. Mudança na coordenação dos jurados, mudança na forma como foi feito o treinamento também deles. Foi um período aí também que nós tivemos a oportunidade de opinar, de participar desse critério, de discutir, literalmente. Então, a gente ainda está num processo de entendimento de tudo isso. Então, os casais estão, de uma certa forma, não digo nervosos, mas ansiosos para ver se realmente houve um entendimento por completo de todas essas mudanças. Vai ser um ano difícil, um ano diferente, vamos aguardar. Mas para você, está no mesmo... Tudo que você falou, vale para você também, de nervosismo, ou está pior ou melhor? Não, é que assim, não mudou muito a forma como eu trabalho. Algumas mudanças que houveram dentro do critério de julgamento, não mudou muito a forma como eu trabalho. Enfim, desenho coreográfico, adequação rítmica, a variação, a própria ocupação do espaço. Então, eram pontos que eu já trabalhava com os meus casais. Mas eu vou confessar que eu estou um pouquinho ansiosa, sim. Mas está indo tudo bem, graças a Deus. Os casais estão trabalhando duro, muito duro. E vocês podem ter certeza que vocês vão ver grandes casais na avenida. Não apenas os primeiros, mas os segundos, os terceiros, enfim. Uma dúvida técnica, em geral. Claro, valendo para os seus ou até a que você viu de algum outro casal. Vai ser obrigatório ou todo mundo vai optar por apresentar? Está começando a apresentação agora do casal? Ou vai ter escola que pode optar por vir livre e o jurado vir analisando? Não. O casal vem dançando, o casal vem bailando. E à frente da cabine de julgamento, o apresentador vai fazer um sinal para o jurado. E ali são cumpridos os movimentos obrigatórios. Então, ali tem uma série de movimentos, como abertura de pavilhão, horário de chorário, giro no próprio eixo, o jogo de pernas. E também aqueles pontos que eu falei anteriormente. A variação rítmica, a ocupação do espaço, o desenho coreográfico. Então, ali tudo isso é julgado. E após o término dessa sequência, o apresentador se despede do jurado, agradecendo, e sai. Isso todo mundo tem que fazer. Isso é obrigatório. E continua dançando, normalmente, na próxima cabine. E se o jurado verificar algum erro após esse espaço de julgamento ali na frente dele, se ele verificar alguma coisa após o apresentador se despedir, o casal também é despontuado. Uma queda, alguma coisa, uma falta grave, assim, ele pode perceber. Queda do instrumento de trabalho, se o pavilhão enrolou no próprio mastro, se houve um choque entre os dois, se houve uma perda de conexão entre o casal, enfim, uma série de fatores aí. Muito interessante, muito obrigado, Dani, por tirar essas dúvidas para o nosso leitor da série ZD, porque está chegando o carnaval, e é bom já esclarecer o que vai acontecer na parte do julgamento aqui também, né? Fiquem ligadinhos nos casais de São Paulo, porque eles estão arrasando.